Oi pessoal, hoje eu trouxe mais um setup de swing trade para te ajudar a alcançar a consistência na bolsa de valores. Antes de continuar e apresentar o setup de hoje, eu gostaria de esclarecer uma coisa, por que eu estou trazendo tantos setups de swing trade? Bom, existem duas maneiras de se operar no mercado. Existe a maneira discricionária e existe a maneira sistemática. A maneira discricionária é aquela maneira onde o trader desenvolve um feeling de mercado. Ele vai aprendendo com o tempo, depois de horas e horas, milhares de horas de tela, ele vai percebendo como aquele mercado se comporta. Então, por exemplo, ele opera o índice futuro. O pregão abre, ele observa os primeiros candles, ele já consegue sentir ali se vai ser um dia de forte movimentação, um dia de baixa volatilidade, um dia mais parado. E aí ele seleciona os setups, a estratégia dele, de acordo com aquele sentimento que vai guiar as operações dele naquele dia. Essa é uma forma de operar. Algumas pessoas conseguem desenvolver esse feeling de mercado e fazer muito dinheiro. Eu já conheci traders que fizeram muito dinheiro assim. Existe uma segunda maneira, que é operar de forma sistemática. Como que é isso? A pessoa desenvolve um setup, ela faz vários backtests, analisa toda a estatística daquele setup e seleciona ou não aquele setup. Se aquele setup se mostrar muito bom, ele seleciona aquele setup. E aí ela vai desenvolvendo outros e outros e outros. Então, ela tem um arsenal de setups ali. E ela seleciona os melhores setups de todo aquele arsenal e resolve operar somente os melhores dos melhores. Desenvolve todo um gerenciamento de risco para trabalhar com eles. E aí cada setup daquele é como se fosse uma maquininha de fazer dinheiro. Cada um tem uma estratégia diferente, opera numa situação de mercado diferente. E combinando, ele ganha a média do resultado daqueles setups. Eu acredito piamente que essa segunda maneira é a maneira mais rápida e mais simples do trader iniciante conseguir lucros consistentes na bolsa de valores. Por quê? Porque o feeling de mercado, ele é algo completamente imprevisível. Uma pessoa pode começar a estudar o mercado hoje e daqui a seis meses já começar a desenvolver o feeling, já começar a ganhar dinheiro, se dá muito bem no mercado. Da mesma forma, a pessoa pode começar a estudar hoje e se dedicar muito e fazer vários cursos e daqui a seis anos, daqui a sessenta anos, ela ainda não desenvolveu esse feeling. Então, é algo completamente imprevisível. Esse é um dos motivos porque a grande maioria das pessoas que fazem trading, elas perdem dinheiro na bolsa. Porque elas acham que basta aprender uma estratégia ali e vai ganhar dinheiro. Ela vê um trader operando com o feeling e ela tenta fazer a mesma coisa, mas não consegue. Porque ela não desenvolveu esse feeling ainda, tá? Agora, de forma sistemática, quando ela segue um setup, o resultado que ela vai ter é um resultado parecido com o do backtest. Não exatamente, porque é um mercado dinâmico. E eu também não recomendo ninguém seguir um único backtest. O ideal é seguir um conjunto de setups, cada um deles com excelentes backtests. Só os melhores. E, em cima disso, monta uma estratégia de gerenciamento de risco. Estatisticamente falando, é quase impossível que ela tenha um resultado muito diferente do backtest. Principalmente, se ela estiver usando estratégias muito diferentes, tá? Estratégias de seguidores de tendência, outras de volatilidade, outras de retorno à média. Estratégias muito diferentes. Porque, se o mercado mudar, ele pode prejudicar um setup, mas ele vai beneficiar outro. Então, quando ele faz essa combinação de setups diferentes com excelente resultado de backtest, é muito difícil ela não ser lucrativa. E, mesmo que o mercado mude totalmente do dia para a noite e dê prejuízo, o gerenciamento de risco vai reduzir, vai limitar esse prejuízo dela, de forma que vai impedir essa pessoa de quebrar ou de ter uma perda muito grande, uma perda considerável. Enfim, esse é o motivo por que eu estou apresentando tantos setups aqui para se operar no swing trade. E, além disso, eu considero o swing trade um tempo gráfico ideal para quem está começando. É muito mais simples, os sinais são muito mais confiáveis. Se você pegar o mesmo setup e fizer um backtest no intraday e no swing trade, em 90%, na grande maioria dos casos, o resultado vai ser muito melhor no swing trade. Bom, vamos para o setup de hoje. Hoje eu vou falar do setup Dunningham. Um setup bastante conhecido, criado por um trader chamado Dunningham, de mesmo nome. Só que eu fiz algumas modificações nele, por isso que eu chamo de Dunningham modificado. Então, vamos lá. O autor é William Dunningham, é um setup do tipo seguidor de tendência, ou seja, taxa de acerto, percentual de acerto não é tão alto, mas a relação risco-ganho é muito alta. Quando ganha, ganha muito. Quando perde, perde pouco. O operacional. Primeira coisa, nós vamos usar um filtro. Esses filtros, é a primeira modificação que eu fiz no modelo original. Filtro da média modificação de 9 e 34 períodos. Essas duas médias, elas têm que estar ascendentes. Somente nessa condição que a gente vai procurar a entrada. Enquanto as duas não estiverem ascendentes, a gente não faz nada. A entrada é no fechamento do up bar. E a saída é no fechamento do down bar. Eu já vou explicar o que é o up bar e o que é o down bar. Bom, up bar é um candle que tem a máxima maior que a máxima anterior e a mínima maior que a anterior. E o down bar é o oposto. Máxima menor e mínima menor também. Ambos menores. Então, aqui do lado a gente pode ver. Essa barra maior aqui, ó. Esse aqui foi um up bar. Porque essa máxima é maior que a anterior. E a mínima também é maior que a anterior. Ambas subiram. Tanto a mínima quanto a máxima. E aqui no final a gente tem um down bar. Que tem a máxima menor e a mínima menor. Tá? A modificação que eu fiz no modelo, outra modificação, além do filtro de médias móveis, é que no modelo original, o down bar entra no rompimento da barra. Eu não gosto muito de trabalhar com rompimentos. Eu gosto de trabalhar mais com fechamento. Porque aí você só precisa olhar o mercado no fechamento do dia. Você não precisa ficar o dia inteiro acompanhando quais foram as entradas, quais os papéis que deram entrada, quais você entrou, quais você não entrou. Enfim, você abre o home broker, a sua plataforma, no fechamento de mercado e você vai comprar ou vender aquele que deu entrada ou saída. E o backtest em cima desse modelo que eu estou apresentando aqui, ele foi excelente. Bom, então a gente entraria no fechamento desse candle, do up bar, e só sairia quando aparecesse um down bar. Apareceu o down bar aqui e a gente sai no fechamento dele, que foi aqui próximo da máxima. Esse é um up bar e esse é um down bar. Aqui a gente tem um modelo de setup, primeiro reparem nas médias, média de 34 em verde e a de 9 períodos em azul, ambas ascendentes. Cá no início do gráfico a gente tem um up bar, máximas maiores e mínimas maiores. Fechou o candle a gente entra, entra na operação, compra o papel. E aí a gente vai acompanhando e esperando aparecer um down bar, que aparece aqui no final. Esse candle tem uma mínima menor e uma máxima menor. Aqui nós encerramos a operação no fechamento do candle. Trouxe também dois exemplos. O primeiro exemplo é o da BIF. Deu entrada no dia 24 de abril e saída no dia 30 de abril. Poucos dias, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis dias. Em seis dias deu 21% de alta. Vocês podem ver que são trades curtos. É um setup que dá muita entrada, porque é muito comum aparecer esse up bar. E também é um setup que dura poucos dias. Geralmente dura poucos dias. Aqui tem um exemplo do BTOW3. Ambas as médias inclinadas para cima, de 34 a de 9 períodos. Deu uma entrada aqui no dia 5. Três dias depois deu saída. Apareceu o down bar, fechou o candle, nós encerramos a exposição. 16% de alta em três dias. Esses foram só dois exemplos. Mas qual o resultado se nós aplicássemos esse setup em todas as ações que acompanham o índice em Bovespa durante os últimos cinco anos? É esse tipo de análise que o trader tem que fazer. Não basear apenas em um ou outro caso isolado. E aqui é o backtrash que eu fiz. Aplicando esse setup do Dininger modificado. Foi considerado um capital de R$100 mil inicial. E em cada entrada, nós entramos com 20% do capital total. Esse capital, logicamente, vai aumentando com o tempo. Então, em cada entrada, você entra com 20% do total do capital naquele momento. O backtest foi feito dia 31 de agosto de 2020. Considerei os últimos cinco anos. Não tirei nenhum período. Deixei aqui a crise de março deste ano. Eu não eliminei. Deixei dentro do backtest. Porque todo backtest é importante a gente saber como ele vai se comportar em momentos de crise. Porque a crise não avisa. A gente não sabe. Ah, vamos ter uma crise agora. Não, a gente não sabe. Então, é importante a gente saber como aquele setup se comporta durante crise. Eu já vi setups maravilhosos, mas que em momentos de crise, em um mês, ele perdeu... Ele deu um prejuízo que anulou o lucro de anos de trabalho. Assim, para mim, é impensável operar um setup desse tipo. É impensável. Impossível. Não é racional para mim operar esse tipo de setup. Então, eu gosto de setups que, mesmo em momentos de crise, pode até perder, mas que não perca muito. Não jogue anos de trabalho fora. Este setup, ele deu 242% de lucro. Ou seja, ele mais que triplicou o capital em cinco anos. O percentual de trades vencedores foi de 46% e o payoff foi 1,68. Típico de seguidores de tendência, tá? Drawdown, 18%. Normal. Fator de recuperação impressionante, 12,7%. Qualquer setup que tem um fator de recuperação acima de 10, com certeza, é um dos melhores setups que existem. Porque é muito difícil alcançar um fator de recuperação desse. Ainda mais nesse backtest, onde não foi feita nenhuma seleção de papéis. Simplesmente, aplicou em todos os papéis da Bolsa de Valores. E esse é o resultado da curva de capital. Cinco anos, todas as ações do Ibovespa, aplicando esse mesmo setup. Bom, e se nós selecionarmos apenas os papéis que performam melhor com esse setup? Os 20 melhores papéis, por exemplo. Qual que é o resultado? Este foi um backtest realizado dia 31 de agosto de 2020, por um período de cinco anos. O mesmo tamanho de posição, ou seja, 20% do capital total. Com capital inicial de 100 mil reais. E o capital final de 891,393. Ou seja, impressionante, 791%. Oito vezes o capital inicial. Os outros dados são bem parecidos. O percentual de três vencedores, o payoff. O drawdown bem pequeno, um pouco mais de 10%. Um drawdown excelente. O fator de recuperação acima de 20%. Ou seja, maravilhoso isso daqui. E a curva de capital que nós temos é essa daqui. Começando com 100 mil, terminando aqui com quase 900 mil reais. É óbvio que a gente não pode se iludir achando que se nós pegarmos esses mesmos 20 papéis, nós vamos ter um resultado igual a este. Não. Numa conta real, o resultado vai ser algo intermediário entre este gráfico e este outro. Esse primeiro gráfico, não houve nenhuma seleção de papéis. Simplesmente aplicamos o setup em todas as ações que acompanham o Ibovespa. Aqui nós pegamos 20 melhores. Se nós pegarmos os últimos 20 melhores e operarmos eles, nós vamos ter um resultado intermediário entre um e outro. Por quê? Porque alguns desses papéis, eles eram top 20 e vão continuar top 20 durante um, dois, três, até mais anos. Porém, outros papéis, eles vão sair dessa listagem dos top 20. Eles vão mudar. Mas, de qualquer forma, a gente está eliminando os piores papéis. Então, isso faz com que o resultado real seja algo intermediário entre isso e isso daqui. De qualquer forma, mesmo esse primeiro backtest aqui, sem nenhuma seleção de papéis, nós obtemos um excelente resultado. Esse é o motivo porque eu considero que operar de forma sistemática é muito mais simples por trader iniciante do que desenvolver algum tipo de feeling ou sentimento do mercado para conseguir ter lucros consistentes. Eu trouxe também a tabela desses 20 papéis mais lucrativos dos últimos 20 anos, encabeçando a lista aqui Magazine Luiza, BTOW e Eletrobras. E eu também trouxe a lista dos 20 papéis mais lucrativos dos últimos 12 meses. Encabeçando a lista, nós temos VVR3, BIT3 e Magazine Luiza. Bom, esse é o setup de hoje. Existe uma playlist neste canal onde você pode ver os outros setups que eu já trouxe. E, à medida que eu for trazendo... Eu quero trazer pelo menos um setup por semana. E, à medida que eu for trazendo esses setups, eu vou adicionando nessa lista. Então, você pode comparar, ver qual deles se encaixa melhor com o seu perfil, qual você gosta mais, mais lucrativo, ou de melhor falta de recuperação, maior número de entradas. E, aí, você escolhe o critério. Eu seleciono só os melhores setups que eu conheço para trazer aqui para esse canal. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Eu peço que, caso você tenha gostado do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Até mais!